Criei este vídeo curto somente para explicar como eu fiz um cabo IP-Bus com sucata de cabos de informática. Este Pioneer DH546, usado aqui como controlador da disqueteira, já tem um vídeo no canal da instalação de Bluetooth e iluminação com LED nele. A necessidade se deu porque tinha que fazer um cabo de teste para conectar estes dois aparelhos da Pioneer. O cabo original para ligar este leitor de 12 discos vinha junto com ele quando era vendido novo. Mas ultimamente está difícil de ver alguém vendendo um aparelho deste completo com todo o cabeamento necessário. Diversos colecionadores de carros antigos e outros aficionados por som ao disco procuram equipamentos de épocas funcionais. O proprietário destes aparelhos aqui adquiriu duas unidades de CDX-FM-1257, os quais conseguiu montar uma unidade funcional recuperando peças de dois modelos usados. Esta unidade pode ser controlada por um display no painel do carro, um display da Pioneer que acompanha o aparelho, ou por um cabo IP-Bus. Também quando comprar um novo acompanha o aparelho. Como o referido cabo IP-Bus não estava presente, eu tive que fazer um cabo provisório. O método que achei compatível para fazer o cabo foi usar um tipo de conector duas vias, que é muito utilizado em computador mais antigo e até mesmo em alguns mais novos. Esses conectores duas vias ligavam interruptores em LED no painel do PC, diretamente na placa-mãe. Geralmente tem bastante sucata de gabinete de PC. Estou mostrando aqui o funcionamento e vou mostrar atrás como ficou depois de feito um acabamento no visual com conduíte automotivo e termo retrátil. O cabo original é assim. Originalmente ele devia ser assim. A adaptação ficou assim. Esse aqui é o termo retrátil, conduíte. Esse é o conector hyperburst desmontado. Esse é o conector hyperburst desmontado. O que é o conector hyperburst? O que é o conector hyperburst? Multicd Pioneer CDX-FM1257 Ele pode ser via cabo ou por FM Ele vira um transmissor por FM Chamado de Multicd Universal Porque qualquer rádio vai ser compatível Ele transmite FM e a pessoa sintoniza na rádio Ou então usa o cabo IPBush e conecta atrás do Pioneer Que nem tá acontecendo agora Esse é um Multicd Disco 1 Vamos passar para outro disco Apertando a seta de cima Ele já fez o barulho do mecanismo Disco 2 Aqui troca a música Esse aparelho tem CD texto Ele pode ler arquivo de texto que tem junto com a música gravada E dar o título no display Para a época que foi lançado era muito moderno Hoje em dia Isso é o mínimo que a pessoa espera de um arquivo De áudio em MP3 Que tenha título Então o cliente adquiriu esse aparelho Apenas o aparelho E o display Pode ver que ele tá mandando o arquivo de texto agora Veio A unidade De leitura O display Quando ele não é Utilizado com o Pioneer Ele usa esse display Para indicar O número da música O número do disco Para adiantar música Para adiantar disco Só que O modelo Desse display Não é o modelo original Esse aqui é Do modelo 6 discos Nem dá quase para ler ali Porque tá meio apagado De qualquer forma Esse display não funcionou Não vinha alimentação Nem informação Eu já estava achando Que o aparelho estava ruim Tem até outro display Aqui do modelo mais antigo Para fazer teste Também não deu certo Esse é o controle remoto Quando usa Com o display No painel Troca as músicas Do disco Troca os discos No controle remoto Mas nada disso funcionou Aí o cliente Adquiriu Outro multi-CD Que também não funcionou O display Aí entre as melhores peças Dos dois Multi-CD Há quem chame De magazine Ou de disqueteira Eu consegui botar um Para funcionar Com a unidade ótica Boa Com a mecânica Boa Trocando todos os discos Funcionando Perfeitamente Só que Para ele Poder funcionar E fazer um teste Aqui Já que não tinha o display Para conectar No painel Via cabo Eu precisava De um cabo IPBUS É um cabo Que tem Duas pontas Desse conector IPBUS Só que Esse conector Aqui É um conector Para fazer a adaptação Na entrada Do RCA Quando a pessoa Quer ligar Atrás do painel Reutilizar A entrada Auxiliar Via conector IPBUS Esse cabo Aqui Eu não queria Desmontar ele Para fazer a adaptação Mesmo Porque é capaz De não dar E ele ser Quase blindado Aqui Bem Eu não estava a fim De estragar Esse cabo E mesmo assim Eu ia precisar De duas pontas Um conector IPBUS Para Um MUTO CD E outro Conector IPBUS Já desliguei A alimentação Aqui Para poder fazer Essa volta E mostrar Que eu precisaria De dois Conector IPBUS Um para aqui E outro Para aqui Bem Já que eu não tinha O cabo IPBUS O display Não funcionava E eu queria Fazer um teste O jeito Foi fazer Uma ligação Desse Conector Com esse Já que o cabo Não tem mistério Não tem Nenhuma interface É fio Com fio Só seguir A numeração Correta E o que Eu achei Que eu consegui Adaptar Primeiramente Eu tentei Com cabo Um conector VGA Eu peguei Uma Uma saída IPBUS Velha Aqui Depois eu consigo Foco Sim Isso é um Conector IPBUS Desmontado E encerrado As bordas Com esse Conector Aqui Eu tentei Alguma coisa Que encaixasse Aí eu peguei Um conector VGA De monitor Antigo Com a parte Fêmea E fiz Ele Entrar Aqui Mas não Entrou Perfeitamente Ficava Meio justo Demais Puxava Um pouco Os pinos Na direção Da frente Então Eu desisti Dessa ideia Mesmo porque Eu ia ter que Soldar Todos os fios Aqui no fundo Ia ser Problemático Fio Por fio Sem fechar Curto Isolar Perfeitamente E não deixar Nenhuma Rebaba Que encoste Nenhuma Ponta De fio Que encostasse De um lado No outro Então A solução Foi Achar um Terminal Que entrasse Ali Achei Esse tipo De terminal Aqui Mais exatamente Esse De dois Condutores Aqui Esse tipo Usando Os vários Desse Aqui Foi Só Conectar Numa Ponta Deixa eu Ligar Uma iluminação Mais forte Aqui Uma iluminação Chegou uma parte que eu tive que usar só um condutor, mas a maioria foi duplo, 1, 2, 3, 4, 5, 5 conectores duplos e um simples. E isso foi o suficiente para mim conseguir fazer os testes e funcionar perfeitamente. Para quem vai usar em casa, um comprimento desse é tranquilo, não vai precisar tirar ou mexer muito. Faz um cabo desse aqui, usa fixo, não tem problema. Já se for usar num veículo, aí teria que ser um cabo de 4,5, 5 metros e o cabo original é um cabo muito bem feito com malha no aterramento. Evita a indução de ruído. Então, isso aqui, essa adaptação para usar num carro, eu não testei. Mas, provavelmente, poderia vir a radar um problema. Aí, só testando para ver se vai induzir ruído. Ou usar um cabo de boa qualidade, com malha em volta, trançada. Talvez, por o áudio ser analógico e passar num desses fios, um canal esquerdo e um canal direito no outro fio, o ideal seria os cabos de áudio analógico fossem blindados. E os outros condutores, uma malha só para todos os outros blindar. E no canal esquerdo e direito, uma malha para cada um blindando o cabo. Para dar uma perfeita isolação. Nenhuma indução de ruído. Não pegar ruído do motor. Não induzir ruído da própria alimentação do cabo no cabo de áudio. Mas o quebra galho funcionou. Mas o quebra galho funcionou嗎? Deixa o ato para trás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.